As skins do Pantera Negra e também do Venom estão chegando no Fortnite, o que era apenas uma especulação, agora se tornou um fato. E nós vamos falar sobre isso e falar tudo sobre essa notícia aqui nesse vídeo. Vem comigo! Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao Meu Universo. E assim, a gente já vai começar aqui com uma notícia top aí pra galera que gosta aí das skins da Marvel. E eu poderia estar aqui fazendo um clickbait, né, colocar algo no título como skins grátis. Como conseguir as skins do Venom e do Pantera Negra totalmente de graça, igual muitos youtubers fazem. E provavelmente eu teria muito mais visualizações. Mas aqui no meu canal eu trabalho apenas com a verdade, né, e eu gostaria que você valorizasse isso deixando aqui o seu like. E se puder também comenta o que você está achando. E se você quiser ir mais além, compartilha esse vídeo pros seus amigos. Aí sim você vai reservar um espaço bem grande no meu coração. E até então o que é verdade é que essas skins estão chegando, né, mas baseado em quê? A Epic já anunciou o lançamento dessas skins. Anunciar não anunciou, mas a gente teve certeza com o lançamento do novo modo por tempo limitado. O Knockout da Marvel, né, onde você tem ali os itens míticos dos heróis que foram lançados nessa temporada. Nós temos ali os itens míticos do Wolverine, da Tempestade, do Dr. Doom, da Mulher Hulk, do Surfista Prateado, do Thor, do Homem de Ferro e do Groot. Porém, além desses itens míticos, nós temos ali também itens míticos de dois personagens que não estão nessa lista. Nós temos ali um item mítico do Venom e também um item mítico do Pantera Negra. E isso só pode significar que essas skins serão lançadas no jogo em breve. A skin do Pantera Negra todo mundo meio que esperava. Principalmente depois ali, né, da triste notícia da morte do ator. Inclusive, muita gente esperava até mesmo Wakanda. Quando a gente viu ali os dispositivos do Stark ligado em torno de Fazenda Frenética, muita gente inclusive teorizou que talvez ali pudesse ser Wakanda. Mas o fato é que esse tipo de coisa, né, leva tempo pra fazer. E a morte do ator foi muito recente, né, eu imagino que não deu tempo de planejar algo, né, de planejar uma cidade, de planejar ali um Wakanda no Fortnite, né. A história do Fortnite já já tá escrita há muito tempo. Os planos pra essa temporada já existem há muitos meses. Não é de uma semana pra outra, né, que se planeja esse tipo de coisa. Então até por isso, né, eu não achei que fosse ter ali uma Wakanda, né. Mas uma skin do Pantera Negra é mais viável, né. E até mesmo antes do ator falecer, essa possibilidade já existia, e essa teoria também já existia, que existiria ali uma skin do Pantera Negra. Porém, o Venom foi uma certa surpresa pra mim. O Venom tem alguns detalhes que outros super-heróis não têm. Todos os outros super-heróis da Marvel, quem tem o direito de imagem deles é a Marvel. Porém, os direitos autorais do Venom e qualquer outro personagem do universo Homem-Aranha pertencem à Sony. Ou seja, esses personagens são exclusivos do Playstation. Uai, mas como assim? O Homem-Aranha e esses personagens, eles não são da Marvel? E sim, eles são da Marvel. E eu expliquei tudo isso, né, direitinho com todos os detalhes, num outro vídeo que eu fiz. Onde eu falo sobre a possibilidade de existir ali uma skin do Homem-Aranha no Fortnite. E muita gente tava teorizando, né, que teria ali uma skin do Homem-Aranha no jogo. E essa teoria surgiu por causa dos ícones ali, das conquistas que a gente ganha ali no jogo. E um dos ícones era justamente ali o símbolo do Homem-Aranha. Porém, no vídeo, né, apesar dessa evidência, eu disse que era muito pouco provável eles lançarem uma skin do Homem-Aranha justamente por causa dessa questão dos direitos autorais do Homem-Aranha que pertencem à Sony, que no caso é dona ali do Playstation. Então, toda vida, o Homem-Aranha sempre foi um super-herói exclusivo do Playstation. E é exatamente por essa, né, e outras informações que eu trago aqui no canal é que você tem que se inscrever. Porque eu tenho trazido informação aqui de maneira que ninguém mais traz. Inclusive, né, você vai achar no YouTube vários youtubers, né, falando ali sobre uma possível skin do Homem-Aranha e nenhum deles trouxe essas informações. Nenhum deles parece entender a atual condição dos direitos de imagem do Homem-Aranha. E essa informação faz toda a diferença pra gente que joga Fortnite. Fortnite é um jogo multiplataforma e o Homem-Aranha, ele pertence a um console. Então tem toda uma questão de concorrência. O Homem-Aranha é exclusivo do Playstation. E isso realmente tem que ser colocado na balança na hora da gente teorizar se vai ter uma skin do Homem-Aranha ou não. E eu falei tudo sobre isso ali no meu vídeo, falando sobre a possível skin do Homem-Aranha. E além disso, né, o fato de existir ali um ícone de conquista do Homem-Aranha, eu não acredito que seja suficiente pra ter ali uma skin do Homem-Aranha. Até mesmo porque existem outros ícones ali. Tem o ícone do Quarteto Fantástico, o ícone também do Gavião Arqueiro. E eu não acho que a Epic vai lançar todas essas skins, né, são muitas skins. Só o Quarteto Fantástico aí de cara são quatro, né, a menos que eles lancem apenas uma delas. Mas eu não acredito nisso. E o Homem-Aranha, como agravante também, tem essa questão aí dos direitos autorais da Sony. Porém, lá no vídeo que eu falei sobre a skin do Homem-Aranha, eu citei algo. E se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo, quando acabar o vídeo aqui, você ir lá dar uma assistida, que tá muito legal também, tá bem completo. E o que eu citei foi o seguinte. Pode ser que a Sony não libere ali o Homem-Aranha, né, pra ser disponível ali em outras plataformas. Mas talvez ela libere ali um personagem secundário, um outro personagem do universo do Homem-Aranha. Apesar dessa possibilidade também ser remota. Mas é exatamente o que tá acontecendo. Porque o Homem-Aranha, de certa forma, ele já dá lucro pra Sony, né, já tem ali o jogo do Homem-Aranha, vai ter o personagem exclusivo do Homem-Aranha. Pra quem tiver o jogo dos Avengers no Playstation, então a Sony já tem um lucro muito grande com o Homem-Aranha. Porém, com os personagens secundários ali, talvez ela não tenha o mesmo lucro. Talvez não, né, com certeza. Então por isso faz muito sentido, sim, a Sony liberar a imagem do Venom. Mesmo se ele for utilizado ali em outras plataformas. Porque um personagem, né, que nitidamente não traz o mesmo lucro que o Homem-Aranha. Apesar de ser muito querido também. Inclusive eu, e muita gente, até prefere o Venom do que o Homem-Aranha, né. É um personagem muito interessante. Mas não existe uma franquia de jogos do Venom. Então a Epic fazendo ali um acordo interessante pra Sony, faz todo sentido ela liberar a imagem do Venom, sim. E além do mais, apesar de tudo isso, a possibilidade de também existir uma skin do Homem-Aranha ainda não está descartada. Como eu já falei, né, e eu vou repetir, isso são apenas complicações, né, alguns empecilhos. Mas, de qualquer forma, o Homem-Aranha aqui no Fortnite, ele não é bem o mesmo Homem-Aranha que você tem ali nos jogos da Sony. Aqui ele não passa de uma skin, né, ele não vai ter ali os poderes do Homem-Aranha, ele não vai ter a história do Homem-Aranha, ele não vai ter um enredo ali pra Epic explorar, entendeu? Ele não tem um contexto, ele é só uma skin. E nos jogos Lego de todas as plataformas tem o Homem-Aranha, né, o personagem Homem-Aranha está ali presente nas outras plataformas. Então essa possibilidade também é real. Mas, de qualquer forma, né, só de ter ali a skin do Venom, eu já fico bastante feliz, né, uma skin que com certeza eu vou estar adquirindo. E, galera, o vídeo de hoje, né, ele vai ficando por aqui, ele é só pra trazer essa informação mesmo, eu espero que tenham gostado. E me diz aí, né, o que você está achando dessa parceria com a Marvel, se você vai curtir ali a skin do Venom ou se você prefere ali o Pantera Negra. E eu, pra falar a verdade, né, estou amando tudo isso. E digo mais, né, fico aqui na ansiedade esperando um crossover nessa proporção com a DC. Mas deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre tudo isso. E é isso, galera. Valeu! Tchau!